Uma roda gigante de 20 metros de altura chama a atenção de quem passa pelo Parque do Ibirapuera. O brinquedo faz parte de um evento que alerta sobre a necessidade da prevenção contra o câncer de mama. Além da diversão, mulheres com mais de 40 anos podem fazer mamografia de graça no local. Rosa corre todos os dias no Parque Ibirapuera e foi assim que ela ficou sabendo da possibilidade de fazer uma mamografia na carreta do Hospital do Câncer de Barretos, que está estacionada ao lado do Museu Afro, em um evento do Instituto Avon que faz parte da campanha do Outubro Rosa. Neste mês, no mundo todo, são feitas ações de conscientização sobre o câncer de mama. As mulheres com mais de 40 anos, carteirinha do SUS, comprovante de residência e documento com foto em mãos podem fazer o exame de graça na carreta. Eu estava em uma fila de espera, a colega Fernanda falou Pretinha, vai ter uns exames da mamografia, você quer fazer? Falei, opa, estou indo agora. É uma coisa muito interessante, porque se acha um nódulo, já faz o tratamento agora, né? Eles encaminham. Não basta fazer a mamografia. Depois que a paciente descobre que tem um nódulo ou alguma alteração, ela tem que ser encaminhada para um serviço que tenha mastologia, para seguir com biópsia, confirmação do caso e iniciar o tratamento o mais rápido possível. Por isso que hoje existe a lei dos 60 dias, que a mulher tem o direito, após a detecção do câncer, ter o seu tratamento iniciado em 60 dias. Mas o evento vai além da prevenção. Quem está passeando no parque, assiste a um filme sobre a doença e depois pode fazer um passeio em uma roda gigante montada especialmente para a campanha. O significado do passeio é mostrar que, assim como na roda gigante, a vida também é feita de altos e baixos. Mas quem vem também tem o privilégio de apreciar a vista de São Paulo e do parque a 20 metros do chão. Que a mulher esteja atenta ao seu corpo para sinais que eventualmente exigem alguma investigação. Então é isso. Mulher, esteja atento. O câncer de mama tem cura, mas precisa ser detectado precocemente. A vista é bonita, mas mais importante aí para prevenir, né? Depois do exame dá para curtir o parque, dá para assistir a exposição, dá para fazer outras coisas também. Então eu achei bacana isso. Além de eu trazer minha mãe para fazer o exame, eu pude passear com ela. Mas nem todo mundo que vem se arrisca a dar uma volta. Quem faz a prevenção perde o medo da doença. Já da roda gigante é bem mais difícil. E aí você já deu uma voltinha na roda gigante? Não. Já pediram para eu dar uma volta aqui. Eu estou olhando lá para aquelas rodas. Achei linda. Mas será que eu seguro as pontas lá em cima? Não, tem uma de altura. A roda gigante está animada para os outros, porque eu também sou outra medrosa, mas também não vou. Eu acho que não. Sou um pouco medrosa. Eu acho que não. Eu acho que não. A roda gigante vai ficar no local até domingo. Durante a semana, ela funciona das 2 da tarde às 8 da noite. No fim de semana, das 10 da manhã às 10 da noite. A entrada é pelo portão número 10 do Parque do Ibirapuera.